Olá pessoal, meu nome é Lilian, sou bolsista de extensão. O nome do meu projeto é Cultivo Terapia, sob a orientação da doutora e professora Bianca Tavares. Aqui são as plantas do nosso projeto que a gente utiliza e leva para o CRAS. Essas plantas vêm do banco do nosso cultivo em casa, tanto meu quanto da minha orientadora, e elas são doadas. E aí, na primeira etapa da cozinha, a gente traz material reciclável para fazer os vasos. E aí, no segundo momento, a gente traz as plantas para que as mães e as crianças façam o processo. Jardinagem de Cultivo Terapia. Aqui eu tenho a bolsa de família e as voluntárias. E tem as mães. As mães e as crianças. Que faz isso, como eu falei. Tanto, essa é a Maria. Essa é a Maria. A Maria. A Maria. Invitado. Tanto, essa é a Maria. A Maria. A Maria. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL